O nome de pelo menos uma pessoa dessa aqui hoje, e durante tanto dia você orasse por essa pessoa. Eu vou dizer aqui o nome de algumas pessoas, e você vai gravar. Escolha só um ou dois desses nomes, e passe o dia em intercessão por essas pessoas. Mas nós estaremos olhando aqui. Olha, Maria de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, quer orar por Rafael de Lucas, que é a Inversaria, e Marcelo e Mariana. A Juliette Santos de Oliveira, precisa de cura, de lágrimas do Senhor. Ela está com câncer, câncer. A Juliette dos Santos. A Merlinda, pede oração pela sua saúde. A Sheila, de Campo Grande, Rio de Janeiro, oração por salvação e libertação da sua família. A Sebastiana, do bairro da Paz, aqui em Manaus, está com muita fé de cabeça. O Sangre, oração por sua vida espiritual e profissional. A Soraia, oração por sua neta, que está com problemas na fala. E a Vera, oração por sua família, também, porque ela foi curada através do programa da Bíblia. Maria Evangelina, precisa de milagre, milagre do Senhor. Fez exames, mas crê que vai dar negativo. Bem, são esses os pedidos. Nós estaremos agora pedindo a Deus para que Ele venha em socorro destas pessoas. Senhor Jesus, nós te louvamos agora, Deus, pelo privilégio de sempre, de buscar a Tua presença. De levar a Ti os nossos fundamentos, as nossas dores, as nossas lágrimas. Agora, Senhor, tem pessoas aqui que estão ligando para nós. E tem muitas outras pessoas que, quem sabe, não ligaram porque não tinham telefone perto, ou porque não conseguiram aqui, pelas nossas dores, as nossas dores, as nossas dores. De qualquer que uma maneira, Senhor, Tu conhece cada situação, Tu conhece cada caso, Tu conhece cada problema. E agora nós ministramos a Tua cura sobre aqueles que estão com problemas de saúde, enfermidade, enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos que Tu saia desse câncer que está no corpo da Juliette. Nós Te repreendemos, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muitos aqui estão pedindo para os seus familiares. Senhor, congrega, agrega, restaura, restitui. Senhor, outros estão com problemas profissionais. Senhor, abra a porta de emprego agora. Meu Deus, que Teus anjos que ministram a Tua providência, possam agora, nesse momento, dar ordem a eles, para que toda essa situação, desses currículos que estão amarrados, sejam agora, Senhor, desengavetados. E o Teu servo que tem orado e esperado em Ti, possa ser contemplado agora. Esta empresa também, Senhor Jesus, dá vitória. Meu Deus e Pai, colocamos todas essas pessoas em Tuas mãos. Esse ministério, essa vontade de fazer a obra de Deus, essas portas fechadas, essas lágrimas, Senhor, colhe agora. Nós colocamos em Tuas mãos e pedimos o Teu milagre, o poder do Teu milagre, Senhor Jesus. Bem, o Senhor, conforme já disse, é o Deus que traz provisão para você. É o Deus que cuida de você. É o Deus que te ama, ama você desesperadamente. E Deus hoje, Deus hoje, quer que você busque a presença dEle. Se você faça agora uma prova com Deus, você que não é evangélico, você que nunca falou com Deus, eu quero que você faça uma prova agora, hoje. Quem sabe não seja possível fazer nesse momento. Mas hoje à noite, quando você estiver sozinho no seu quarto, na sua casa, dobre os seus joelhos e fala assim, Senhor Deus, que aquele pastor lá falou no dia de hoje, se Tu é verdadeiro e real, entra na minha vida. Eu garanto para você que você vai sentir uma paz. Você vai sentir um ser celestial entrando dentro do seu coração. Você vai começar a sentir uma alegria. É o Senhor que está entrando. E você vai saber que o Senhor é real, é verdadeiro. E esse fardo que você está levando, que você não tem condições mais de carregar, Ele vai levar para você. Ele vai te ajudar. Você vai começar a caminhar contigo. Você não está só. Você não está abandonado. O Senhor diz, nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Portanto, continue buscando e confiando no Senhor. Deus te abençoe. E até amanhã novamente com o programa Abrindo a Píblia. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.